Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora da Aparecida Minha Nossa Senhora da Aparecida Que acidente feio Cuidado Pessoas que sabem que não Toma cuidado Não, não, peraí, peraí O carro saiu de barrinha? É essa situação aqui então A gente vai continuar acompanhando E a gente volta A qualquer momento Vamos pegar mais dados E a gente volta a qualquer momento Vida de repórter é isso Muitas pessoas talvez Não vão entender O momento que a gente está vivendo Aqui na rodovia Nesse instante Estão colocando O corpo do jovem condutor No carro funerário Deixa eu virar aqui Ali está o carro que se envolveu No acidente O corpo já foi retirado Por isso que eu estou mostrando Para vocês agora O caminhão foi parar A cerca de 100 metros Do veículo Ali no acostamento E vocês se segurem agora Porque eu vou dizer Quem é o condutor do veículo Que perdeu a vida aqui É meu filho É o Tiago Que fazia comigo Todos os dias A apresentação dos programas As lives E essa manhã A gente veio para cobrir o acidente E quando eu cheguei Era o meu filho envolvido no acidente E quando eu cheguei Eu acabei para Todd